O grupo raio da polícia militar sempre atuante no combate ao tráfico tropecente, dessa vez na região do Novo Paraíso. Preste bem atenção, um comércio, um comércio, um disfarce, mas na realidade funcionava uma boca de fumo. E a polícia militar, o grupo raio, localizou todo este entorpecente dentro desta suposta distribuidora na região do Novo Paraíso. Três homens conduzidos aqui para o CISC em Verdão, que vão prestar esclarecimentos às autoridades policiais. E olha a quantidade de entorpecente na mesa da polícia militar, mais esse dinheiro trocado. Olha só, a senhora aqui, segundo informações, é proprietária desta distribuidora. O senhor sabia que havia um comércio de entorpecente ali? O senhor conhece dois rapazes aí? Eles moram lá perto. Quer falar nem para se defender? Não é para falar que se achou lá dentro, posso fazer o quê? Nada, né? Mas ali é o seu comércio ali. Ali eu trabalho ali, eu acho que, ó, eu sou deficiente aqui, deficiente aqui. O senhor sabe que a população denunciou lá como uma boca de fumo, né? E você, qual que é a sua participação nessa situação aí? Não quer falar nisso para se defender? E essa droga aí, nada a ver não? Você? É sua? E essa droga, você, qual que é a sua participação? Não, 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 eu só trago bebendo lá, eu trabalho. É usuário? Não. Tem passagem pela polícia? Também não. O indivíduo, ao notar a aproximação da equipe, manifestou nervosismo e chegou a dispensar uma trouxinha de entorpecente. Diante disso, foi realizada a busca no interior do estabelecimento e foi encontrada essa quantia de aproximadamente 41 trouxinhas já embaladas, prontas para comercialização. E uma quantia ali, aproximada de 200 gramas de entorpecente ali ainda a ser preparado, né? Para comercialização, além da balança de precisão, dinheiro em espécie, caderno com anotação, materiais aí que caracterizam o tráfego, né? A comercialização de entorpecentes. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valderes Marans, Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade.